Boa! Ó! Flowgames. Onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje galera, trazendo pra vocês uma notícia rápida aí, cara. Plantão de último momento. Notícia extraordinária O caramba 4, entenda da forma que vocês quiserem A Ark vai ter Doble XP esse final de semana A partir de amanhã, no sábado Acho que hoje, a partir da meia-noite Já vai estar disponível A Ark, site oficial, site não, no caso Os servidores oficiais do Ark Vão estar disponível doble XP Então quem está afim de pegar Essa onda, a hora é agora Como que vai funcionar isso? Vai ser só pra Tami metralha? Vai ser pra Por que que vai ser? Para que? Para onde? Onde vamos colocar isso daí? Qual é que vai ser? Não, vai ser ao Doble XP ao Tami, multiplicação de XP No caso, pra subir de level Colheita, o caramba 4 Tudo que você puder fazer aí vai ser Doble XP, conserno subaco, cara Coisa linda, então vamos lá galera Então, a dica de hoje é pra vocês Aproveitar esse final de semana que é a primeira Vez na história do Ark Que eu vejo É, doble XP, final de semana Será que eles vão adotar o sistema aí Dos jogos de FPS aí, no caso Battlefield e tal Mas galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Isso aí foi uma noticinha bem rápida Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like, favorito, se inscreve no canal do Metalhead Mano, segue o Metalhead na nossa fanpage No Twitter e no caramba corta Valeu, Metalhead Gamer com mais um vídeo pra vocês É nóis e Vamos lá, vamos descansar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá